Olá, eu sou o engenheiro Alan Dias, autor do blog Estruturas de Madeira e diretor da Carpinteria e Estruturas de Madeira, que é uma das maiores referências de construção em madeira aqui do Brasil. Sejam bem-vindos ao meu canal e a essa série de vídeos que eu vou chamar de Vamos Falar de Madeira? Nesse ano de 2019, já faz mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho com madeira. Eu comecei bem cedo, assim que eu me formei na faculdade de engenharia, mais ou menos com os 22 anos, eu abri uma pequena empresa de decks e pergolados e hoje, 20 anos depois, eu estou trabalhando com estruturas de madeira de grande porte e com bastante relevância no mundo inteiro, lá com o pessoal da minha equipe da carpinteria. Todos os dias eu recebo e-mails, mensagens, inbox, sinais de fumaça de gente me perguntando, alunos, arquitetos, designers, engenheiros, construtoras, gente de todo o setor da construção civil, me perguntando como trabalhar com madeira, como fazer construções com madeira, que madeira que eu uso na minha estrutura, que produto que eu vou passar, o que é madeira laminada colada, será que dá mesmo para construir prédios de madeira? Que é esse negócio que está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu resolvi compartilhar com vocês o meu conhecimento que eu já adquiri durante todos esses anos e que eu estudo bastante, para que ninguém mais tenha dúvida de que a madeira é o melhor material para se construir hoje em dia. Se você ainda tem um pouco de insegurança em especificar madeira nos seus projetos, se você tem dúvidas sobre madeira, ou então se você quer convencer os seus clientes a usar madeira nos seus projetos com argumentos muito bons, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e as suas perguntas. Quem sabe ela não pode virar o próximo vídeo desse canal? Se você ainda não se inscreveu, curte o canal, compartilha com os amigos, ative as notificações porque toda semana vai ter um vídeo diferente para vocês. Vamos falar de madeira?